Olá, estamos iniciando o Diálogo Aberto, esse encontro marcado que nós temos toda segunda e quinta-feira com você. A gente passa essa hora juntos para conversar temas atuais e temas do seu interesse. Hoje nós vamos falar do Sírio de Nazaré 2013. Estamos a menos de um mês da grande festa mariana, que congrega mais de 2 milhões de pessoas nas ruas de Belém no segundo domingo de outubro. Nós queremos saber como é que estão os preparativos para esse ano. Então, existem novidades? Como vão ser as procissões? Como é que está sendo a programação? E essas visitas, essas peregrinações que a imagem peregrina está realizando aqui, não somente em Belém, mas também em outros estados? Nada melhor do que convidar o diretor coordenador da festa do Sírio, Cléber Vieira, que está aqui com a gente para conversar. Bem-vindo, Cléber. Eu sei que no corre-corre desses dias, obrigado por ter vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, eu brinco sempre. Boa tarde a todos. Eu brinco sempre que agora, nesses últimos 30 dias, não é corre-corre. O correr não está dando tempo. Tem que ser o voa-voa. O voa-voa, né? Já tem que voar para realmente afinar os últimos preparativos para a nossa grande festa. Ok. E se você quiser, o nosso programa é ao vivo. Se você quiser participar, basta ligar para o 4006-9211. Se quiser fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida, esteja à vontade. Cléber, então, como é que estão os preparativos agora há menos de um mês da grande festa? do Sírio desse ano? O Sírio está na rua. Eu digo que eu já sinto o cheiro de Sírio no ar. Agora, na sexta-feira, nós recebemos a corda. Ou seja, eu digo, quando essa corda chega, a gente sente o arrepio. Ou seja, ali é como se, para nós da diretoria, é que o Sírio está pronto para sair. Ou seja, o que transporta a Berlinda? O que leva a Berlinda da Basílica à Catedral e no Sírio da Catedral? É os promesseiros, é a corda, é as estações. Então, está tudo aqui. Já está em Belém. O Sírio está pronto para sair. Então, realmente, aquele corre-corre, o voa-voa que eu comentei ainda há pouco, desses últimos ajustes, mas as últimas reuniões, a entrega do roteiro de evento para todos esses órgãos de segurança que nos acompanham no Sírio. Então, enfim, já está tudo aí na reta final para que aconteça. Em relação aos números, por exemplo, quais são as estimativas para este ano em relação ao número de peregrinos, de turistas que vão chegar aqui na nossa cidade? Olha, nós temos uma expectativa muito positiva quanto aos números. E é fácil entender do que vem acontecendo com a igreja. Ou seja, essa visita do Papa Francisco, ou seja, as ovelhas que o Papa Francisco está arrebatando para a igreja de volta, isso nós temos certeza que nós vamos sentir no Sírio. Eu vou te dar alguns números que nos fazem ter essa certeza. A todo ano, a diretoria de evangelização organiza, ou seja, aquela manhã de formação dos peregrinadores, ou seja, que vão fazer os 15 encontros do livro, lá no hangar, no centro de convenções. Nós fazemos essa manhã numa sala que cabe em mil pessoas. Nesses últimos anos, sempre na mesma sala. Esse ano, essa sala tem capacidade de ser auditório para mil pessoas. Então, ou seja, ano passado, nós ficamos com alguns lugares vazios, quase, bem, muito cheio, praticamente quase cheio, mas com alguns lugares vazios. Esse ano, às oito horas da manhã, o horário marcado, nós já estávamos com o auditório completamente cheio. Fomos no auditório ao lado, recolhemos mais 200 cadeiras, pelo número grande de pessoas, de formadores de peregrinação chegando. Colocamos, lotamos essas cadeiras. Terminamos o encontro com quase 1.500 formadores de peregrinação. Ou seja, isso é uma prova latente que a nossa evangelização está crescendo. Ou seja, o efeito do Papa Francisco está sendo sentido no Sírio. Em segundo lugar, foi os livros de peregrinação. Já nos últimos anos, foram confeccionados 90 mil exemplares do livro. E na Semana do Sírio, olha, veja que ainda não tem, se há algum interior próximo aqui ainda não tem. Ou seja, esgotávamos os livros, mas sempre ali na Semana do Sírio. Esse ano, há 40 dias do Sírio, nós não tínhamos mais livros de peregrinação. Precisamos, tivemos que mandar fazer uma demanda de mais 10 mil livros. e com certeza isso não vai chegar até o Sírio. Então, é uma prova de que a evangelização cresceu, mais pessoas vão estar presentes no Sírio, sem dúvida nenhuma. Envolve não somente pessoas de idade, mas jovens. Essa participação, essa formação que tem antes, essas reuniões, envolve pessoas dos vários segmentos da sociedade, tem envolvido cada vez mais, não somente adultos, mas também jovens. Como é que você sente esse aspecto? Sem dúvida nenhuma, mas o que mais nos alegra é o crescimento da parte de jovem, a juventude muito participativa. Isso se observa em vários aspectos, até nas próprias igrejas, paróquias, enfim. Quando conversamos com os padres, nós temos esse retorno à questão de evangelização, questão de adoração, participação nos movimentos. Realmente se sente a igreja muito aquecida. Coisa boa, né? E com relação à programação desse ano, alguma novidade? Vai seguir o mesmo roteiro? Eu queria que você fizesse, para quem está nos acompanhando, um pouquinho a panorâmica geral da programação desse ano. Bem, a programação esse ano, nós temos pensado em algumas mudanças, não tantas, porque nós costumamos dizer que tem até aquela máxima do futebol que diz que time que está ganhando não se mexe, né? E nos últimos cinco anos, se pararmos para pensar, veremos que o sírio tem sido organizado, né? A cada ano é o sírio dos sírios, o sírio mais bonito, o sírio mais organizado. Então, na verdade, é sempre buscando aquele ajuste onde pode ser melhor, onde pode melhorar. Então, nós temos algumas coisas assim, desde a questão do próprio livro, esse ano foi um livro já com figuras, né? Um livro ilustrado. Na apresentação, a própria abertura oficial do sírio, nós estamos ainda fechando esse ajuste essa semana com a diretoria de marketing e com o nosso cerimonial, mas a ideia é fazer uma festa para o povo, né? Quem faz o sírio é o povo, né? O sírio é do povo, o sírio é do católico, é do devoto, é daquele que, ou seja, é apaixonado por Jesus e por Maria. Então, a ideia é fazer uma coisa participativa. Como era que ia acontecer até ano passado? Tinha um momento na frente da Basílica para autoridades e convidados, ou seja, aquelas pessoas que realizam o sírio e patrocinam e apoiam o sírio. E ali, ou seja, naquele momento era a inauguração das luzes da Basílica, os novos arcos e um coquetel para esses convidados. Mas para o povo não tinha nada. Então, a ideia é trazer um show para a Praça Santuário, né? Convidar o povo para participar desse momento. Ali, naquele momento, em frente à Basílica, que o governador possa transmitir uma mensagem para o povo do que ele acha do sírio, o prefeito, o nosso arcebispo, ou seja, não só para aqueles convidados, mas para que o povo participe. Então, ou seja, nesse momento da entrega de diplomas, que é uma coisa realmente, que é um espaço reduzido, não dá para fazer aberto assim para o povo, mas trazer uma atração. Aí, nós estamos estudando, ver quem a gente consegue fazer para que o público participe. Para nós, é a nossa maior festa, é a festa mais importante em número de pessoas participando. Então, que o público participe e tenha seu momento também. Na parte de procissões, nós temos aquelas procissões que sempre têm o seu percurso alterado. No caso da Romaria da Juventude, que todo ano é escolhido o lugar de onde vai sair, esse ano sai de Aparecida. Ali na Pedro e Miranda. E a procissão da festa, que esse ano sai da comunidade São Braz, aqui perto ali daquele plaza que fica na Governador José Malchê. Sempre com destino à Praça Santuário. E também estamos tentando estudar aqui com a Fundação, com a TV Nazaré, uma viabilidade técnica, e também a questão de custo. Estamos orçando. A ideia não só naquela sonorização do percurso do sírio, ao invés de ser somente o som, em alguns pontos cruciais que nos ajudam na procissão, também colocar uma grande tela ali, transmitindo tudo aquilo que a TV Nazaré tiver, ou seja, fazendo durante o sírio, transmitir. Fica sempre aquela pergunta, né? O povo quer saber, onde está a Berlinda? Cadê a Berlinda? Onde está a Berlinda? Então, que ele acompanhe quem está na rua a transmissão da TV Nazaré. O outro ponto também que nós vamos fazer... Certamente a população vai gostar muito dessa... Sem dúvida. A outra alteração e criação que nós vamos fazer esse ano, ano passado já fizemos um embriãozinho, mas esse ano vamos fazer uma coisa bem melhor. É um aplicativo que pode ser baixado no Black... Android, na Apple, Mac e Windows Mobile. Gratuito, que a pessoa pode baixar no seu celular, não só com o GPS acompanhar aonde está a Berlinda em qualquer percurso, como tudo que envolve o sírio. As programações, o calendário do sírio musical, as atrações da noite, as músicas, enfim, toda aquela informação que nós temos na agenda do sírio estejam contempladas nesse aplicativo em que a pessoa qualquer, hoje o usuário de... O crescimento é muito grande pelo estudo feito de pessoas que já têm acesso a dados no celular. Então a pessoa vai baixar gratuito o aplicativo e poder acompanhar todo o sírio, transmissão, enfim, ali através do seu smartphone ou do seu tablet. Quer dizer, o sírio acompanha também a modernidade, né? Os vários elementos. E com relação à segurança, o esquema de segurança esse ano, como é que estão os preparativos? Amanhã nós vamos apresentar para todos os órgãos de segurança, ou seja, todos que se envolvem, são quem nos ajudam a realizar o sírio. Eu digo que... Tenho falado muito ultimamente que o sírio é construído por muitas mãos, né? E ele dá certo porque essas mãos todas se unem para levar o sírio da melhor maneira possível. Então esses órgãos, nós reunimos com eles amanhã, vamos entregar esse roteiro de eventos, vamos passar para eles as alterações, essas novidades e pelo que já tem fechado de informações colhidas por esses parceiros, por essas instituições e órgãos de segurança, nós vamos ter um aumento de pessoas, de voluntários que trabalhando ou, como é o caso da Cruz Vermelha e da Defesa Civil, que são a grande maioria, a maciça maioria são voluntários, nós teremos um número maior que ano passado de pessoas trabalhando para o sírio. E isso nos traz aquela tranquilidade. Óbvio, se nós temos mais pessoas, com certeza o sírio tem tudo para ser mais organizado, mais tranquilo. Mais organizado, mais bem distribuído, né? Isso é importante. Você foi diretor de processões durante vários anos, quer dizer, tem uma experiência e acompanhou o sírio, acompanha o sírio esses anos todos. Como é que você tem visto, também nesse aspecto organizativo, mas também no aspecto de evangelização, essa caminhada do sírio ao longo desses últimos anos? Aí eu vejo, não só pelo lado do crescimento, mas como você falou, da modernidade, daquilo que ele vai se ajustando para se tornar cada vez maior e mais conhecido. Isso a gente nota muito durante esses anos todos, né? Até naquele lado da visão dos nossos gestores, né? O sírio hoje está sendo visto como o grande filão do turismo religioso, né? Ou seja, nada traz a Belém, os números mostram isso, mais gente e maior número de turistas que deixam dinheiro aqui dentro em dólar e que movimentam a economia como um todo, seja no comércio, seja na indústria, seja no serviço. Sim. Então, ou seja, esse crescimento, eu vejo que o sírio vai chegar a um ponto e isso está caminhando em passos largos para que o sírio seja sírio o ano todo. Nós tivemos há pouco agora na Expo Católica ir lá conversando com um grande operador de turismo religioso que faz muitas viagens para o exterior. E ele me disse, olha, me trouxe algumas ideias que nós já até conversamos, passamos alguma coisa para o Dom Alberto. Ele me disse assim, ele não conhece a área, ele nunca veio a Belém, mas ele disse assim, a minha grande operação de turismo são os turistas de pessoas de muita idade. Só que o que eu costumo fazer quando eu opero, seja para Fátima, seja para Lourdes, eu nunca levo esse turista de muita idade na altura da festividade. Porque ele olha as imagens, isso deve acontecer muito, meu Deus, é tanta gente, onde eu vou sentar? Como é onde eu vou? Onde eu não vou ser espremida? Eu não vou ser apertada? Então, é criar alguns momentos de que o sírio aconteça em outras épocas do ano. Por exemplo, como acontece em Fátima, num determinado dia da semana ou do mês, que a imagem saia, percorra ali na Praça Santuária. Eu disse para ele que o nosso trânsito, o posicionamento da Basílica Santuária é estratégico na cidade para ajudar ou atrapalhar o trânsito. Mas nós dissemos que num futuro breve, ou seja, ali com a criação do santuário, é ter esse momento, para que as pessoas possam vir também conhecer um pouco do sírio fora dessa festividade. Já fizemos ano passado, comentamos aqui, acho que na nossa conversa, a criação do Memória de Nazaré, feito ali onde antigamente era a loja Lírio Mimoso, tem um estacionamento à sua frente, e que a pessoa pode chegar ali e ver tudo o que acontece no sírio, não só em som e imagem, mas também os pedidos, as graças alcançadas, os mantos, enfim, ter um pouquinho da história do sírio o ano todo. Então, eu vejo, para concluir a sua pergunta, esse crescimento e essa evolução do sírio. Também, isso ajuda que, um dos objetivos da Igreja de Belém é essa evangelização contínua, quer dizer, que o sírio se torne uma coisa contínua durante o ano, não somente uma data determinada, mas que o clima, a experiência espiritual vivida no sírio, seja, se prolongue durante todo o ano. Sem dúvida nenhuma. Isso é importante, é fundamental que exista. Agora, chegou uma pergunta aqui, um grande abraço, Eduardo Arruda, de Cidade Nova 8. Ele quer saber, já dentro da questão do sírio, como é que anda, como é que está a participação, a programação da participação das igrejas evangélicas no sírio? Porque ele ouve falar que nos outros anos já houve uma participação de evangélicos também que colaboram, que ajudam, eu queria saber como é que está essa situação. Boa tarde, Eduardo. Na verdade, isso é uma alegria, muito grande para nós. Nós, apesar de, ou seja, de religiões diferentes, mas, somos irmãos, né, e ano passado nós ficamos muito felizes quando recebemos a notícia que os nossos irmãos estavam ajudando, seja na distribuição de água, seja no atendimento, ou seja, aquele irmão Mariano que está participando dessa procissão. Então, para a diretoria, nós vemos com, ou seja, com motivo de muita alegria, com muita, muita, muita felicidade em ver essa participação, porque nós temos muita necessidade, tem muita gente que vai ali, ou seja, pagar sua promessa, fazer a sua oração, fazer seu pedido, e é bonito quando a gente vê o olhar desses irmãos evangélicos que participam e estão ali para ajudar, para acolher aquele que está ali pagando a sua promessa, independentemente da sua crença. Da crença, né. Depois, esse momento de unidade da cidade, onde todo mundo se volta, a sua família se realiza, reúne, isso também ajuda que a, vamos dizer, que o encontro, mesmo entre várias religiões, entre pessoas, seja importante, né. Sem dúvida, até porque o sírio, ele... Mas você vai responder no próximo bloco. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o Diálogo Aberto e conversando com o Cleber Vieira aqui. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, hoje conversando com o Cleber Vieira sobre o sírio de Nazaré, esse grande momento de fé e de devoção aqui a todos os paraenses, das pessoas também que chegam, que a cidade toda se concentra para viver aquele momento também de família, onde as famílias se reencontram, vêm pessoas de fora. Por isso que eu dizia no final do primeiro bloco, eu perguntava para o Cleber, que mesmo sendo de outras igrejas, de outras religiões, é um momento de confraternização, quer dizer, onde a família paraense se reúne também para se confraternizar, independentemente de religião, não é verdade, Cláudio? Sem dúvida. O sírio, nós falávamos, ele acaba atingindo toda a cidade, seja diretamente, as pessoas que estão lá participando, seja indiretamente, e isso abrange até aqueles nossos irmãos que são de outra crença. Eu costumo dizer que todo mundo participa do sírio, ou seja, ou alguns acompanhando, trabalhando, outros parados assistindo, outros vendo pela TV, às vezes até por uma curiosidade de ver o que acontece, mas aquele momento da reunião da família, eu acho que ali, este momento, ele acaba abraçando todo mundo, porque como a cidade para em torno do sírio, onde a pessoa vai, ela acaba sendo, não atingida, a palavra não é essa, mas ela acaba sendo envolvida em algum momento, seja com essa questão do trânsito, seja com a questão de uma via fechada, seja a questão de participar ou assistir, ou de ver a passagem da santa, ver a passagem da corda, muitos têm a curiosidade de ver como é que o povo, a devoção do povo pela empuxar a berlinda, mas principalmente, eu digo, esse momento da mesa, que acaba reunindo a família, não é o almoço, não é o oba-oba, mas é a união da família em torno da mesa. não é só um momento religioso, mas também é um momento cultural onde se encontra, onde cria unidade e fraternidade entre as pessoas. Sem dúvida, é por isso que nós dizemos sempre que a procissão é importante, mas nós sabemos que essa tradição do almoço é tão importante quanto o sírio, não, como volto a dizer, pelo oba-oba, mas pela união da família, ou seja, ali é um momento da confraternização da família, de conversar, ou seja, de rezar, enfim, é um momento que estão juntos. Se reencontrar quem vem de fora, né? Você falou da corda, a corda chegou, como é que está? Nós estamos agora, vai ser o terceiro ano da campanha Não Corte a Corda do Sírio. Como é que está a preparação em relação a isso? E qual foi a experiência desses dois anos passados em relação a isso? Os efeitos concretos dessa campanha? O grande efeito é a conscientização, né? Realmente, este projeto, que foi uma ideia do Dom Alberto para a gente lançar essa campanha contra o corte, ela atingiu e cada vez mais está atingindo a conscientização, porque muitos ainda tinham aquela falsa impressão de que ao cortar a corda o sírio ia terminar mais rápido. E é o inverso, né? A gente já explicou aqui, acho que o diretor de profissões explicou, ao cortar a corda, além da insegurança, ou seja, o risco de você se cortar, cortar um irmão que está ao seu lado, você tira toda a tração da corda, né? A corda passa a ter, deixou de ter tração e passa a ter dificuldade de andar. Sem contar, nós temos dito e essa campanha tem abordado muito isso, que é a segurança, abordado, que quando você faz uma promessa, a promessa é para levar a corda do atrelamento do sírio da catedral até a basílica, ou seja, então, não pague a promessa pelo meio. A terceira, o caso de você aguardar e o Dom Alberto tem feito isso de uma maneira belíssima, não deixar de levar a corda sem a bênção, ou seja, a corda veio, chega, chegou lá, nós vamos medir, vamos separar o que é da tração, o que é do sírio, a corda ainda não recebeu nenhuma bênção. E é importante esse momento e o Dom Alberto tem feito questão, ele fica até abençoar o último promesseiro, ou seja, tem esperado chegar todo mundo, ele só vai para casa quando chega o último pedaço de corda, quando ele abençoa todas as pessoas que estão com essa corda por ali. então é pedir, aqui aproveitando a audiência do programa, para que as pessoas não cortem essa corda, não interrompam a fé de tantas pessoas que querem puxar a corda até o Colégio Santa Catarina e também aguardar esse momento da bênção ali do Dom Alberto que leva a sua corda, o seu pedacinho, nós sabemos o quanto eles querem levar esse pedaço. A campanha, ela está praticamente pronta, nós estamos segurando porque não adianta soltar com tanto tempo de antecedência, essa campanha de conscientização ela tem que ser em massa, então ela deve ir ao ar agora início de outubro, mas faltando mais ou menos 10, 12 dias para o sírio, é que ela começa maciçamente e em todos os meios de comunicação e ela aborda muito esses itens, esses temas que a gente acabou de falar aqui. Quais são os maiores desafios? Todos os anos tem o sírio, tem todas as situações, o número que aumenta, mas quais são os principais desafios ou dificuldades na preparação do sírio e na realização do sírio de Nazaré e como a população também pode ajudar nesse sentido? Olha, uma das grandes, eu tenho falado que nós temos três grandes preocupações que geralmente é o nosso calcanhar de Aquiles e que a gente se preocupa muito. Obviamente, quando se trata do sírio, quando se fala do sírio, a grande preocupação sempre é a segurança. Primeiro, é a segurança das pessoas. Nós queremos fazer de tudo e pensa de todas as maneiras para que as pessoas tentem acompanhar, tentem pagar sua promessa de uma maneira mais segura possível. A outra preocupação, e isso vem acontecendo nos últimos anos, é a questão de, principalmente, no sírio. Se nós pararmos para observar, o sírio tem caminhado muito bem na Boulevard Castilho-França, muito bem na Presidente Vargas, quando ele chega na Nazaré, ele trava, engata e a Berlina não consegue andar. E isso acaba nos trazendo um outro problema, porque quando ela passa a ficar muito tempo parada no mesmo lugar, o promesseiro, às vezes, já vem ali cansado, desidratado, com fome, com sede, doido para chegar em casa, ele começa a ficar muito tempo parado e começa a passar na cabeça a vontade dele querer tirar o pedaço da corda para andar. E por que tem parado? Nós sabemos o motivo e aí vem aqui a pedir a colaboração das pessoas. Quando está começando a chegar ali no final da procissão, as pessoas começam a querer ficar esperando a passagem da Berlinda para olhar, fazer o seu agradecimento, o seu pedido e ir embora para casa. Então, esse grande número de pessoas pararam, aliado ao bloqueio das transversais, que muita gente ainda continua precisando entender que essas transversais precisam ficar desobstruídas, desbloqueadas. Então, não parar carro, não trazer isopor, quantidade de água muito grande, tomando espaço de quem quer caminhar. As pessoas que a gente entende que é ganhar um dinheiro ali na procissão, aí quer vender a fitinha, ou seja, ficar parado ali. a rua, ela estreita muito na Avenida Nazaré, ou seja, aglomera essas pessoas e quem vem puxando a corda já com este cansaço, com esta sede, com esta fome, começa também a ter mais dificuldade de puxar, por esse estrangulamento que há. então, ou seja, pedir para as pessoas que não fiquem na rua, que não fiquem parados, que venham sempre caminhando, né? Se quer esperar a passagem da Berlinda, espere já parado, já aqui próximo, aqui na Avenida Nazaré, aqui ali depois da Quintino, onde ela volta a ficar um pouco mais larga. Então, aguarde ali, aguarde esse momento, não tente ficar ali no início, ali na, ali entre a Doutor Moraes e até a Quintino, porque realmente ela é bem estreita ali. E o terceiro, que também é outro calcanhar de Aquiles e uma preocupação grande. Nós sabemos que uma das procissões mais belas, visualmente, plasticamente, como nós chamamos, é a Romareia, a procissão fluvial. Fluvial. O crescimento de número de embarcações, esse setor tem crescido muito, não só como lanchas, mas como jet, skis também, ou seja, essas embarcações menores. E o aumento de turista e a participação de grandes embarcações, com turistas, com pessoas que vão comprando aqueles pacotes, também aumenta. E todos querem chegar o mais próximo possível da imagem. Então, nós sabemos que essa é uma preocupação muito grande. Graças a Deus, nós nunca tivemos um acidente, nenhuma embarcação, ou seja, com um naufrágio ou alguma coisa. Mas, a cada ano, a gente sente que essas embarcações chegam muito próximas umas das outras. Muito próximas ao navio balizador Garnier Sampaio quem transporta a imagem. Então, é uma preocupação, nós já demonstramos isso para a Capitania dos Portos e para a Marinha, ou seja, conversando com o vice-almirante, e eles estão focados nisso para tentar, não só uma conscientização desses comandantes que transportam e pilotam essas embarcações, para tentar manter ali uma distância segura para evitar qualquer acidente que possa acontecer. É importante, nós que estamos acompanhando também conscientizar as pessoas ao nosso redor, as pessoas que... Agora, em relação à visita da imagem peregrina, a gente tem visto que a cada ano tem aumentado essas visitas. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância dessas visitas que vão, quer dizer, nas várias residências, nas várias instituições e como é que isso tem se mobilizado e quais são os frutos dessas visitas também para o sírio de Nazaré e para a vida da própria comunidade. Olha, isso é outro... Você foi até bom ter abordado esse assunto porque foi um outro aspecto que também vem desse crescimento da evangelização. Nós falamos ainda há pouco da manhã de formação, dos livros, de número de pessoas e, obviamente, isso também está aí a reboque, esse pedido de visita. Nós temos até, ou seja, feito o máximo de esforço para tentar alcançar, mas todo mundo deve entender é humanamente impossível. É uma imagem, fazer com que essa imagem vá em tantas solicitações. Mas ano passado nós tivemos, arredondamos para 200, mas, ou seja, tivemos da imagem peregrina, ou seja, tivemos um 190 e tantos pedidos de imagem. Esse número já está quase em 250 esse ano. Às vezes, a gente fica triste porque sente que as pessoas querem fazer uma festa bonita, querem fazer uma coisa para que ela fique mais tempo no local, mas, infelizmente, tem que ser corrido para atender todo mundo. Isso, sem dúvida nenhuma, vem do crescimento da evangelização. Quantas pessoas são tocadas por essa visita. Eu, há pouco tempo, agora, semana passada, estive visitando um patrocinador oficial, que é um grande hospital em Belém, e levei a imagem, fui, ou seja, tive o privilégio de levar a imagem dentro da UTI em uma pessoa que tinha pedido que quando a imagem fosse lá, ele queria, era uma senhora, ela queria ter uma proximidade, um contato com a imagem. E eu lhe confesso que eu chorei muito, 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 as lágrimas pingavam aqui, ou seja, vendo ela fazer um pedido para que Nossa Senhora não abandone a ela. Então, são momentos de evangelização fortíssimos que se vivem e isso está se tornando até fora da cidade, ou seja, nós demos nesses nossos dois anos de coordenação uma, uma, um foco, ou seja, uma prioridade para o nosso interior, ou seja, não deixamos de levar no Rio, levar, ou seja, nos estados, foi em São Paulo, foi em, ou seja, algumas cidades que pediram no primeiro semestre, mas sempre dando a atenção aqui ao nosso estado, ao nosso estado. Muitas cidades... Aí você vai falar disso no próximo bloco, assim você fica esperando dar tempo de beber água, tomar um cafezinho se quiser, depois a gente volta no terceiro bloco para o Kleber continuar nos falando sobre o Círio e Nazaré e os preparativos finais até o segundo domingo de outubro. Eu espero você. Estamos de volta com o Diálogo Aberto hoje conversando com o Kleber Vieira, diretor, coordenador da festa da grande festa do Círio e Nazaré e está nos explicando um pouquinho nos dois primeiros blocos vocês acompanharam ou você acompanhou como está se dando essa preparação e também esse trabalho de evangelização. Ele terminou o segundo bloco falando um pouquinho dessa importância dessa evangelização que está chegando em todos os lugares e queria que você continuasse. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, ou seja, nós fizemos aí umas visitas em alguns interiores que a imagem nunca foi. Então, é um motivo de uma alegria grande para a cidade. É um momento que as pessoas chegam com os diretores responsáveis que estão levando essa imagem dizendo poxa, muito obrigado. Achei que ela nunca viria aqui. Então, a gente sente aquilo que no evangelho diz assim aquela passagem que Maria vai visitar a sua prima que honra que a mãe do meu senhor venha me visitar e a gente sente isso no coração das pessoas sabe, essa alegria essa, poxa que bom que ela veio nunca imaginei que ela pudesse vir aqui. Então, nós demos essa atenção essa prioridade ela foi realmente em vários lugares do nosso estado porque eu penso assim que adianta muito a gente lógico, é sempre bom como diz o Dom Alberto quanto mais melhor quanto mais evangelizar quanto mais longe ela for melhor mas também o que adianta também ela ir muito fora do estado e às vezes não ir aqui numa localidade vizinha. Então, nós demos uma prioridade em atender o nosso estado e com certeza acho que essa pela resposta dessa população desses lugares que foi amanhã ano que vem de novo contamos de novo então vai aumentando vai crescendo cada vez mais um dos momentos também que eu acho nessa difusão do sírio assim esse conhecimento do sírio no sul e sudeste do país que muitas vezes as pessoas ainda não conhecem foi como você dizia no primeiro bloco a visita do papa francisco porque teve aquele momento da fé onde apresentou o sírio de nazaré com a fafada de belém cantando como é que você também vê esse reflexo ali esse conhecimento que tem crescido cada vez mais do sírio em outras regiões já se torna uma coisa mais conhecida sem dúvida isso também é mais um é mais um ponto que nós temos certeza que isso vai apesar de nós estarmos vivendo economicamente num momento financeiro não favorável seja crise a crise não só no Brasil mas no mundo inteiro mas nós sabemos que por essas por essas experiências que nós temos vivido não só esse momento lá como você bem lembrou da visita do santo padre aquele momento de apresentar ali na missa de a missa de abertura da jornada mundial ou seja o nosso sírio para o mundo inteiro também ali naquele mesmo momento a participação da visita da imagem peregrina lá na Expo Católica nós recebemos muita gente não só da igreja pessoas que ou seja porque era tinha não só a parte turística mas tinha parte ou seja de shows diários missas diárias a imagem participou de todas as missas de alguns momentos que tiveram os bispos catequistas participou da missa com os bispos catequistas entre elas o Dom Humberto enfim tudo isso sem dúvida nenhuma vai divulgando o sírio vai trazendo aquela aquela sensação de poxa se é tão bonito aqui imagine lá na casa dela como é e obviamente acaba trazendo a pessoa receber muita gente eu tenho muita curiosidade de conhecer o sírio eu não queria deixar de conhecer o sírio então nós sabemos que isso sempre atrai e ajuda nesse crescimento da evangelização e da participação das pessoas Cléber uma pergunta que alguns telespectadores falam eles falam sobre a questão da queima dos fogos que agora nesses últimos dias surgiu a questão do Ministério Público se é realmente o caso de continuar queima de fogos por causa da morte dos periquitos eu queria que você como diretoria também colocasse como é a situação real e quais são os planos em relação a isso olha eu vou te explicar mais ou menos assim te passando o que aconteceu e o que é que está acontecendo no momento no ano de 2009 foi 2009 os fogos ou seja não foram autorizados serem lançados do pátio do exército ali do campo de futebol do exército então os fogos foram queimados atrás do altar santuário neste ano os periquitos estavam todos naquela samaumeira da Nazaré com a generalice obviamente quando os fogos foram queimados eles estavam ao lado dos fogos então quando eles decolaram os fogos atingiram e morreram vários periquitos de fato aí foi feita uma denúncia ao ministério público e aí foi formalizado uma ação e esta ação está no ministério público que acompanhou 2010 2011 2012 a queima nestes anos os periquitos ou seja eles passaram migraram foram para samaumeira que fica na gentil ali na saída da onde fica ali o arraial gentil ao lado do mais ou menos no meio do quarteirão eles foram para aquela samaumeira da gentil ou seja ficaram mais afastados a queima de fogos aconteceu 2010 2011 2012 2010 2011 sem morte nenhuma de periquitos o que aconteceu ano passado hoje em dia o periquito ele não tem aqui dentro da cidade um predador natural ou seja então eles morrem alguns poucos por idade enfim e houve uma proliferação muito grande hoje em dia é uma superpopulação que já não cabe mais só nessa árvore e diariamente morrem 10 12 periquitos por quê como é que eles fazem de manhã cedo eles acordam vão embora para as ilhas comer açaí enfim aqueles brotos de árvore do outro lado do rio e final da tarde eles voltam nesta volta essa superpopulação tenta buscar o espaço e não consegue eles passam a voar 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 desorientado de tentar achar o espaço eles se chocam entre eles contra a própria árvore contra o prédio que fica ali ao lado então amanhecem ou seja sempre periquitos mortos lá e como só se é olhado no dia dos fogos fica parecendo que é os fogos que mata como eu tenho dito lá no ministério público se você pegar qualquer periquito morto vai ver que não tem uma marca de pólvora ou seja não é atingido em lugar nenhum o que ou seja mata justamente essa busca de área e morrem todo dia isso agora a igreja a posição do Dom Alberto a posição lá dos padres de Barnabitas é de atender aquilo que o ministério público demandar se ele achar nós apresentamos o projeto esse ano se eles acharem que não que realmente são os fogos que estão ocasionando isso e quiserem tirar os fogos nós sabemos que há uma grande polêmica a grande maioria acha que é uma vez no ano um dia do ano nós já tiramos os fogos da passagem da traladação já tiramos os fogos da chegada do sírio esse ano estamos tirando os fogos da manhã do terço da alvorada ou seja então só está ficando realmente esse do encerramento mas a posição é essa ou seja eles pediram que nós entrássemos com o projeto demonstrando qual é a bitola a composição desses fogos enfim e aí estamos aguardando a posição do ministério público da SEME do corpo de bombeiros quanto a autorização ou não mas a igreja e a diretoria está pronta para ou seja cumprir tudo aquilo que for determinado é importante que a coisa seja criteriosa que seja analisada a fundo para se fazer tomar a medida mais justa vamos em relação a programação a gente está quase chegando a programação o sírio musical os bispos convidados eu vi que tem uma série de bispos que vão vir esse ano e queria que você falasse um pouquinho dessa programação em relação ao sírio desse ano certo vamos lá então primeiro falar dos bispos depois nós falamos do sírio musical os bispos ou seja é uma um convite feito por Dom Alberto esse ano ou seja nós vamos ter ele fez o Dom Alberto fez uma mudança que eu achei muito interessante que ano passado cada noite era um bispo um bispo convidado então ou seja era como se fosse cada noite fosse abordado um tema ou um assunto ou uma reflexão sobre um tema e outro e na noite seguinte já uma outra abordagem então esse ano Dom Alberto muito inteligentemente fez essa esse convite mas que durante os dias ele pudesse aprofundar o assunto ou seja falando em dois três encontros então ou seja nós temos a participação de inclusive de Dorani nosso ex-arcebispo aqui de Belém que vem também como convidado do Dom Alberto vem salvo engano dois ou três cardeais não está aqui comigo a programação Dom Cláudio Humi e Dom Geraldo Magela isso então ou seja com certeza nós teremos noites riquíssimas aí todos os dias às 18 horas lá na Basílica Santuário ou seja essa missa celebrada por esses bispos convidados com essas pregações após a missa e por isso que depois eu quis falar depois nós vamos para o nosso décimo sírio musical esse ano também foi uma novidade né ou seja não novidade do sírio musical mas a maneira como foi feita a grade a grade foi construída pelos fãs não pela diretoria não pela igreja por ninguém como é que nós quisemos fazer como era o décimo ano surgiu a ideia de vamos deixar que a população monte ou seja as pessoas que vêm para o sírio musical monte essa grade então nós lançamos no início do ano no nosso site quem você quer no sírio musical e abrimos lá ou seja aqueles que já vêm nos últimos 10 anos e outros para a pessoa ir votando e colocando e interessante que ou seja mostra que o trabalho vem sendo feito os mais votados foram realmente aqueles que tem vindo nos últimos anos contemplados nos últimos anos e algumas novidades que para mim até ou seja foram gratas surpresas como uma das atrações desse ano grande foi muito votado que é o Tony Allison ele vem esse ano então a noite a grade foi formatada assim pelas pessoas que participam no sírio musical e que entraram nesse site e voltaram então aquelas 15 noites após essa missa realizada por esses bispos o início do sírio musical sempre respeitando ali o horário de 10 horas quando tem aquele momento ali da entrada da imagem peregrina terminando com a benção das pessoas que estão participando desse show que também faz parte da evangelização também do sírio através da música Cleber chegamos ao final deixa uma palavra que você queira dirigir ou algum aspecto importante que você queira recomendar ao nosso telespectador em relação a essa preparação do sírio e a vivência do sírio nesse período sem dúvida só deixar desejar a todos um feliz e abençoado sírio falar um pouco é só abordar aquilo que a gente eu costumo dizer o sírio é feito em várias mãos como disse no início e feito pela mão dos homens mas ele pertence a Deus então ou seja não só fazer esse desejo de um feliz e abençoado sírio mas pedindo que as pessoas vão estejam nas ruas com calmas tranquilas se alimentando bebendo ou seja bastante líquido se hidratando ou seja não passar mal não cair a pressão por esse muito tempo sem essa alimentação e principalmente ir com o coração cheio de Deus cheio de Jesus cheio de Maria para pagar a sua promessa de uma maneira ordeira de uma maneira segura esse sírio ele é feito pela mão dos homens e nós fazemos tudo aquilo que está ao nosso alcance para que ele se ocorra na melhor maneira possível a partir daquele início em que a imagem colocada na berlinda está nas mãos de Deus está na mão das ou seja então tenha calma vamos com calma e tentar ter um sírio ordeiro um sírio de paz certamente até o sírio vamos ter outras oportunidades de falar sobre o sírio e aqui a TV Nazaré tem toda uma programação justamente sobre o sírio Nazaré obrigado pela tua participação e bom trabalho nesse período que a gente sabe como é como você dizia no início esse corre-corre o voa-voa para organizar esse voa-voa e a você que nos acompanhou obrigado pela audiência pela preferência vamos nos preparar bem para o sírio também como família como não é não somente na cidade de Belém mas também em todo o estado e nos outros estados que acompanham a programação da TV Nazaré um grande abraço até o próximo programa